João Pessoa, a capital da Paraíba, cidade conhecida como Porta do Sol devido ao fato de estar localizada na Ponta dos Seixas. E é também a capital verde do Brasil, por ter uma preocupação ambiental muito forte. Aqui as árvores estão em todo lugar. Agora você está convidado a conhecer comigo a encantadora capital paraibana. O choro da despedido, a casa da minha vida, um lado não aborrerá. E virás bem dentro de mim, como o São João sem fim, queimando o sertão. E a fogueirinha, a lanterna de laser, que ilumina os festejos do meu coração. E virás bem dentro de mim, como o São João sem fim, queimando o sertão. E a fogueirinha, a lanterna de laser, que ilumina os festejos do meu coração. Paraíba, meu amor, que eu estava de saída, mas eu vou ficar. Não quero chorar, o choro da despedido, a casa da minha vida, um lado não aborrerá. E virás bem dentro de mim, como o São João sem fim, queimando o sertão. E a fogueirinha, a lanterna de laser, que ilumina os festejos do meu coração. Fundada em 1585, e de lá até hoje, preserva áreas de cidade pequena e acolhedora. Mas com uma completa infraestrutura turística, para acolher seus visitantes. Haja vista que aqui, o turismo vem crescendo a cada dia. A orla de João Pessoa é uma das mais belas do litoral nordestino. Ao todo, são mais de 24 quilômetros de águas mornas e cristalinas. E você pode apreciar tudo isso aqui, caminhando no calçadão, ou até mesmo passeando de bicicleta. O litoral se mistura a paredões de mata atlântica preservada. As prédios urbanas dispõem de inúmeros bares, restaurantes e hotéis. E agora estamos no ponto mais oriental das Américas. O farol do Cabo Branco representa o extremo leste do Brasil. É aqui, onde o sol nasce primeiro. Aqui você não pode deixar de conhecer a Estação Ciência Cabo Branco. Uma obra de Oscar Niemeyer que proporciona o experimento científico e o contato com a cultura e as artes. Além da proposta cultural, a estação se apresenta como um ponto turístico, sendo o mais novo cartão postal da cidade. O Centro Histórico possui um acervo arquitetônico e cultural tão vasto e rico, motivos que levaram ao seu tombamento como patrimônio cultural nacional pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Um ponto que não pode deixar de ser visitado é o Centro Cultural São Francisco. Gente, aqui no Centro Cultural São Francisco, o André é um dos guias e que vai nos contar o que é que você vai poder encontrar vindo aqui. Vai com certeza fazer uma viagem no tempo, né André? Olha, quem visita João Pessoa, nós temos aqui para mostrar aos turistas uma das igrejas mais belas do Brasil. Igrejas totalmente trabalhadas na pedra calcária, começando a fachada na frente, o cruzeiro que é o maior cruzeiro em pedra calcária, que se encontra na parte lá na frente. E a igreja em si, com as suas talhas trabalhadas, pintura do século XVIII, que narra histórias bíblicas. Também temos a Capela de Santo Antônio, que é no Brasil uma das mais belas capelas que nós estamos aqui na frente, observando a riqueza de detalhe com figuras de animais, frutas, figuras de cocardos, índios. É belíssima, quem vem visitar se encanta com a beleza barroca que tem aqui em João Pessoa. E também nos azulejos portugueses do século XVIII. Temos um azulejo na nave, na lateral da nave da igreja aqui do Centro Cultural de São Francisco, que narra a história do Velho Testamento, a história de José, filho de Jacó, que os irmãos venderam. Belíssimo, narrado toda essa história bíblica. E também o púlpito, esse maravilhoso púlpito aqui na frente, onde vai dar essa riqueza de detalhe, onde os frases liam o sermão, a Bíblia. Olha aí, quem vem visitar se encanta, se maravilha com o detalhe que temos aqui na igreja de São Francisco. Bíblia, nós estamos na sacristia. Já é da primeira metade do século XVIII, onde você tem os móveis da Bahia. No forro tem a pintura que fala do Espírito Santo. Em qualquer local está ali observando. E temos o forro, não é? Com essa riqueza belíssima. E esse piso, que é um piso onde vai encontrar a mirra. A mirra é encontrada na Bíblia, quando Jesus nasce, ele recebeu o incenso, mirra e ouro. O ouro fala do Senhor, que é o Deus, é a prática do ouro. E o incenso fala da oração e louvor perfeito. E a mirra fala da eternidade, fala da santificação, da purificação. Onde você vai encontrar no piso, elemento da mirra. Se você passar a mão aqui um pouquinho, tem o cheiro da mirra, certo? Onde os frades passavam com seus sandalhões, provavelmente o ambiente ficava com o cheiro da mirra, com o lugar de purificação. Gente, e o cheiro é gostoso, viu? Um cheirinho bom, que com certeza traz até um pouquinho de tranquilidade. E isso daqui ainda é original, tudo original. Virgem de 1700, 1750, ainda é da primeira da metade do século XVIII. E continuando aqui com o nosso programa, repleto de muita coisa boa, viu só? João Pessoa reserva muitos atrativos, é isso mesmo. No próximo bloco a gente vai continuar lá na Paraíba. É só você ficar ligadinho, porque o intervalo comercial é rapidinho, não dá tempo de você sair daí nem de mudar de canal. E ainda hoje, vamos até Tambaba, a praia de nudismo mais famosa do Brasil. Fica ligadinho, que a gente dá um tempo e volta já.